Vamos seguir agora falando de comunidade. É mais um serviço que está sendo atrapalhado por causa da falta de infraestrutura. Vou falar com a Valéria Cristina. Valéria, o povo da nossa cidade não tem um dia de paz mesmo, viu? Agora é carro do lixo atolado. Pois é, olha só. Ontem mais um caminhão de lixo atolou em ruas aqui de Imperatriz por conta da lama no local. Esse caso que a gente vai noticiar agora foi agora na rua Teotônio Vilela, no bairro Bom Jesus. O caminhão de lixo acabou ficando atolado também por causa da quantidade de lama que tinha lá no local. E ainda tem, segundo os moradores, uma situação que costuma ocorrer. A gente já noticiou outros casos de caminhões de lixo que atolaram em outras regiões da cidade. Dessa vez aconteceu de novo, né, gente? E os moradores ressaltaram que essa situação ainda aconteceu antes da chuva de ontem, viu? E que eles conseguiram ajudar o motorista do caminhão para retirar o veículo, usando algumas pedras debaixo dos pneus para conseguir tirar, conseguiram ajudar. Mas disseram que se essa situação tivesse acontecido depois da chuva de ontem, a situação ia ser um pouco mais complicada e a dificuldade para retirar o veículo do local ia ser maior, viu? A gente entrou em contato com a CINFRA, né, para encaminhar o caso que aconteceu. Pedimos uma resposta, mas até o momento a gente ainda não recebeu. Pois é, e falando em apelo da comunidade, lá no nosso feed, gente, está lotado de reclamação, viu? É buraco muito grande perto de escola pública e aluno tendo que enfrentar a lama, é carro do lixo atolado, é reclamação de todo lado dessa cidade, pessoas contestando a qualidade da Operação Tapa Buracos, está tudo lá no nosso feed porque esse espaço é seu, da comunidade de Imperatriz que quer reclamar. Em todos os casos a gente procura o município que só responde quando é culpa da CAEMA. Da culpa da CAEMA eles respondem para dizer isso. Agora, quando é alguma reclamação direta da comunidade que quer saber quando um serviço vai ser feito, a resposta nunca vem. Lembrando que essa falta da resposta é para você que está em casa, viu? Não é para a gente não, mas só que a resposta é infelizmente para você, que é comunidade, que reclama, infelizmente essa resposta também não chega. Imperatriz Online Imperatriz Online Obrigado.